Música Estamos agora aqui na barraquinha do Centro de Apoio Familiar Pinto Carvalho Tenho comigo uma das pessoas que está precisamente na barraquinha Vou-lhe perguntar o primeiro e último nome Sandra Silva Já agora qual é a função que tem na CAF Pinto Carvalho? Sou educadora de infância e esta é a sala dos 5 anos E estamos aqui para angariar dinheiro para a sala dos finalistas Para a nossa viagem de finalistas Já há muitos anos que vem ao mercado da moda antiga a CAF Pinto Carvalho? Nós já participamos um ano e entretanto paramos por algum tempo E este ano voltamos outra vez E como é que está a correr esta edição? Está a correr muito bem, está muito animada, tem muita gente e está a correr muito bem Já agora que produtos é que tem para vender às pessoas? Nós temos bolos, salgados, sangria, limonada, sumos, temos muita coisa Portanto, uma grande variedade para quem quiser aqui vir Para quem quiser vir aqui nos visitar e ajudar principalmente Não sei se quer deixar ficar uma última mensagem ou acrescentar mais alguma coisa? A mensagem que eu dou é que realmente para a Oliveira das E-mails O mercado da moda antiga é mais uma valia Principalmente para estas instituições que acabam por mostrar um bocadinho da instituição E dar um bocadinho de contributo ao mercado Pronto, muito obrigado e muitas felicidades Muito obrigada Adeus Música 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 Música